O Presidente da República, João Lourenço, expressou nesta quinta-feira votos de prosperidade às famílias angolanas e às empresas nacionais no ano de 2023. O Presidente da República falava no início do jantar que se seguiu aos cumprimentos de fim de ano e estendeu os votos de prosperidade aos estrangeiros e às empresas internacionais presentes em Angola. Gostaria de agradecer o facto de terem acedido ao meu convite para esta cerimónia de cumprimentos de fim de ano e aproveitar a ocasião para convidar todos os presentes a levantarmos às nossas caças, um brinde para o ano de 2023 que seja prosperidade para os angolanos, para as famílias angolanas, para as empresas nacionais estrangeiras que operam no nosso país. No início da noite desta quinta-feira, o Presidente João Lourenço recebeu cumprimentos de fim de ano no Salão Nobre do Palácio Presidencial. Acompanhado da Primeira-Dama Ana Dias Lourenço, o Presidente da República começou por receber saudações de cortesia da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Seguiu-se a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Serqueira, juízes, presidentes dos tribunais, procuradores, deputados, governantes, bem como responsáveis dos órgãos de defesa e segurança, entidades religiosas, sociedade civil e líderes dos partidos políticos. Depois do brinde da praxe, o casal presidencial trocou impressões com algumas personalidades, desde familiares, amigos, colaboradores diretos, deputados e políticos. Tchau, tchau.